Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da festa de dona de casa. Hoje é sábado, tá? Vou receber visita hoje, ver uns amigos aqui em casa hoje. E a casa tá um caos, né? Socorro. Então, eu vou dar uma geral agora na casa. E vocês vão passar o dia comigo. Então, vamos lá. Agora eu vou aqui no banheiro, né? Isso é o Ortiz. Olha como tá. Certo, agora eu vou dar uma limpada. Pronto, já tudo limpinho. Troquei tapete, tá? Tudo limpo. Toalha limpinha. Né? Toneirinha limpinha. Chuveiro. Tudo ótimo. Gente, agora já são 20 pras duas. Eu tô indo no supermercado ali comprar umas coisas que faltam. Tá? Vou receber visita hoje. A casa já limpei. Já deixei tudo arrumado. Vou no supermercado. E na volta a gente vai fazer a mesa juntos. E preparar tudo pra receber a visita. Tá bom? O dia tá lindo. Mas não tá tão quente. Tá o quê? De leve de 7, de 2, de 1, de 2, de 1. Tá? Então, vamos pro supermercado. Tchau. 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 E agora eu vou temperar a carne, tá? Já esvaziei a máquina, a mesa já tá pronta, ó, a mesa já tá pronta pra receber os amigos, simples, né, porque é um churrasco, tá? Agora eu vou preparar, tá? O bolo, o bolo terminou, o bolo terminou. Meus amores, esse foi o vídeo, tá? Espero muito que você tenha gostado de passar o dia comigo. Agora já são 10 e 15 da noite, minha visita já foi embora, já arrumei a cozinha, arrumei a mesa, agora eu vou tomar um banho e dormir. Então, se vocês gostarem desse vídeo, desse vlog, deixa um joinha, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!